A caminho de Santo André, estamos aqui no carro a caminho de Santo André Pra fazer uma participação com o Confessori Band Com o Ricardo Confessori, o Bruno Suter também vai participar Vai ser um evento da prefeitura de Santo André Um evento de bandas de rock, de metal E o Confessori vai fazer uma homenagem lá pro André Então são só músicas do Xamã e do Angra E eu vou tocar cinco músicas Então, até já Não vai tocar ferreteio? Não vai tocar ferreteio? Vai, vai Não vai tocar ferreteio? 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 Esse cara é um cara muito especial pra mim É um grande amigo 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 Amém. 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 Olha o cacazão. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Beleza? Um, dois, três. Mais uma. Um, dois, três. 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 Obrigado.